Olá, muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e no programa de hoje nós vamos contar um pouquinho da história de uma empresa que o Brasil inteiro conhece, que é a Chiquinho Sorvete. E para falar da Chiquinho Sorvete, ninguém melhor ou ninguém mais importante que o fundador, que o idealizador da marca e da primeira sorveteria, que é o senhor Isaías Bernardes. Bom dia, Isaías, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no SBT. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês, com o espectador do SBT, a marca Chiquinho Sorvete, contar um pouquinho da nossa história. Então, Isaías, e para lá dessa história, você é de Frutal. Sou de Frutal. Você é natural de Frutal, mineiro de Frutal. Mineiro de Frutal. Que bacana, só para te falar um pouquinho de Frutal, eu fui professor em Frutal, dei aula lá no colégio estadual. No colégio que eu estudei. Você estudou lá? Ai, que coincidência, esse mundo é pequeno. Isaías, diz uma coisa, como é que começou esse negócio do sorvete, a sorveteria, como é que foi? De onde surgiu a ideia, a primeira sorveteria? Você que iniciou, conta a história para a gente saber disso. Nós iniciamos a primeira sorveteria em 1980, com meu pai, o senhor Chiquinho. Ah, o nome do seu pai era Chiquinho? É, o Francisco Olímpio. Mas é o apelido dele na cidade, todos conheciam ele por Chiquinho. Certo. Então, ele, preocupado comigo, querendo oferecer algo melhor, meu pai sempre foi um sitiante, fazendeiro, plantava lavouros de abacaxi. Ali tem muito abacaxi, né? Muito abacaxi, criava um gadinho e levava aquela vida pacata de sítio. Lá em Frutal. Lá em Frutal. E eu fui para a cidade para estudar, onde eu estudei no colégio que você... Não foi meu aluno, Taisen, não foi. Não foi, não foi. Uma pena, que eu poderia ter... Não deu tempo, né? Teria facilitado um pouco lá. Porque ali era duro, hein? Não, era um estudo eficaz, um estudo puxado. Muito puxado era. O estadual é um colégio de respeito, assim, dentro da rede estadual que a gente conhece, o colégio estadual lá de Frutal. Era muito, muito puxado. Muito puxado. E aí você estudou lá no colégio? Aí eu estudei, arrumei um emprego em um supermercado, eu estudava à noite. Qual supermercado? Era um armazém que tinha lá no centro, chamava Armazém Popular. Porque na época lá que eu fui professor lá, tinha o supermercado JB, né? Não era esse. Era um mercado que era tipo armazém, aquele armazém antigo que a pessoa fazia compra e... Entendi. Era menorzinho. Menorzinho. O JB acho que era o maior da época. Então eu fazia entrega nas ruas, dia todo de bicicleta, andava a cidade inteira entregando as compras e aí seis horas saia do serviço e ia fritando em casa, tomava um banho e sete horas já tinha que estar no colégio. Se eu chegasse lá... Você estudava à noite? À noite. Se chegasse às sete e dois, não entrava. Era assim, rígido. Era militar lá, né? É militar lá. Não, não entrava. Não entrava, não entrava. Lá tinha que chegar pontual. Pontual. E aí eu ia com tudo. Chegava lá... Você sabe, Isaías, assim, só cortando um pouquinho, falando da minha história de frutal, até hoje eu encontro alunos que eu passei lá quando eu fui professor. Até hoje eu encontro vários deles. E era uma escola bacana. Agora, isso daí prova o seguinte, que essa geração mais atual, assim, sem falar nenhum mal, fica às vezes muito com mimimi, não dá para trabalhar, não dá para estudar. Você trabalhava até às seis da tarde e depois corria para a escola, que é o que a maioria da nossa geração sempre fez, né? Chegava na escola e assim todo dia, aquela correria. Então, eu chegava em casa para almoçar e andava de bicicleta o dia todo na rua, muito suado, transparente. Fazendo entrega? É, fazendo entrega. E meu pai viu, eu naquela condição, né? Ganhava um salário mínimo só. O salário era esse. Então, você trabalhava naquelas bicicletas cargueiras? Cargueiras, que acabam para na frente e frutal tem muita subida, né? Tem, tem, tem. Quando você vai lá para Tabapuã, aquela avenida não acaba mais. Eu pegava saco de açúcar de 60 kg, punha na bicicleta e tinha que levar lá perto de Tabapuã. E era um peso violento, né? Então, eu fiz... Aí seu pai falou, pô, vou ter que dar o jeito da vida desse menino. Aí ele viu e falou, meu filho, você fica trabalhando aí, ganhando um salário mínimo e sem perspectiva de futuro, né? Vamos abrir uma coisa junto, um comércio, vamos fazer. Aí começamos a trocar uma ideia entre eu e ele, o que fazer. Eu tinha só 18 anos, ia fazer 19 já. E na época, depois eu fui fazer o tiro de guerra ainda para completar, fazer o tiro de guerra de manhã, trabalhava à tarde fazendo entrega nas ruas e à noite estudava. E o tiro de guerra tinha que chegar lá, acho que 5 da manhã. 5 da manhã. Não podia. É, porque eu também servia aqui, era 5 da manhã que tinha que estar lá. E eu ganhei até um diploma de honra ao mérito. Lá no tiro de guerra? Porque eu nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Quer dizer, era disciplinado. Era disciplinado. E aí tive esse diploma. E aí, meu pai preocupado com o meu futuro, vamos abrir. Aí, entre todas as ideias, vamos abrir uma casa de suco primeiro, ver a iniciativa de salgadinho, alguma coisa fácil, né? Que eu poderia. E depois, no meio do processo ali, ele falou, sabe o que eu estou pensando? Vamos pôr uma sorveteria? Falei, ó, pai, eu nunca vi fazer um sorvete na vida. Eu nem sei como que faz. Ah, você aprende. Fez assim, ó, você aprende. Você aprende. É menino novo, 18 anos. E aí tive que se virar mesmo. E ele montou a sorveteria? E ele pôs a sorveteria junto. Aí era uma sorveteria, sorveteria, tinha suco, tinha salgadinho, pão de queijo, tinha vitaminas, fruta. Até para ver aonde que a coisa ia vingar mais. E a sorveteria, desde o começo, foi um sucesso. Meu pai, com toda a falta de experiência de comércio, porque sempre foi do campo. Certo. Mas ia falar, ó, três dias de inauguração, vai ser toma, compra um sorvete e ganha outro de graça. Aqui na cidade nunca tinha feito aquela campanha. Foi uma loucura que você imaginar. Eu não conseguia produzir sorvete, não conseguia. Todo o tanto que eu fazia ia pondo, ia acabando, ia acabando. E a qualidade do sorvete? Ela tinha uma receita de expressão? E de início, não. Era assim, bem tradicional, bem, um sorvete bem até fraco. Para dizer hoje, seria assim... Sorvete normal, de sorveteria. Sorvete normal. Aí eu tive que correr atrás, eu fui correndo atrás, fui fazendo curso, fui fazendo curso de gelato italiano, eu fui me aperfeiçoando, melhorando a minha própria receita. Eu sempre trabalhei com receita própria, eu fiz uns cursos, eu peguei um software, um sistema que eu fazia todo o balanceamento, né, entre teor de gordura, de açúcar, de... E aí chegou num desse sorvete maravilhoso que todo mundo gosta. Foi fazendo um equilíbrio, um equilíbrio até eu ver que chegou no ideal, que foi a grande aceitação do público. E ainda com uma sorveteria só? E com uma, depois em 86 eu mudei para Guaíra. Não, em 86. Em 87. Guaíra no estado de São Paulo. São Paulo. Aí eu mudei para lá. Abri uma segunda sorveteria, continuei com o Frutal por um período. E depois eu passei para o meu pai, para o meu irmão em Frutal e Guaíra, que demos sequência no crescimento. Começamos, abriu em Barretos, abrimos em Orlândia, depois em Araraquara. Tudo familiar nessa época. Ainda não tinha. No começo era só eu ainda. Era só você. Depois a minha família começou a se interessar pelo negócio, porque aí eu casei já meus cunhados com cunhados, da família da minha esposa, do meu lado também, meus sobrinhos, começaram a interessar. E eu, sem nenhuma pretensão de levar vantagem, nada, eles falavam comigo, eu queria abrir uma sorveteria. Pode abrir, vem aqui que eu te ensino. Eu ensinava a fazer sorvete e ainda eu cedia a marca. Ah, queria usar Chiquinho. Então, pode usar. E sempre foi Chiquinho, desde o começo? Desde o começo. Desde o começo, Chiquinho e sorvete. Desde o começo, Chiquinho e sorvete. E assim, fomos replicando entre a própria família, meus cunhados com cunhado. Eles foram se dando muito bem também. Aí você chegou em São José do Rio Preto. Isso. Antes veio o meu cunhado, que era um da família, abriu o Chiquinho aqui. Antes de ser nós, veio ele, abriu uma loja ali no Calçadão, perto da Riachuelo, uma lojinha pequenininha, abriu a loja. No Calçadão, sim. Isso. Então, já tinha a marca aqui, mas não era do... Não era do grupo. Não era minha e não era do meu cunhado. E assim que formalizamos a loja aqui, estava até rodando, e a família já estava integrada no negócio, já estava um sucesso. Cada parente, o cunhado, o concunhado, o sobrinho, foi abrindo outras filiais. Tinha uns que já tinham 10 lojas, 5 lojas, 8, 12. Então, já estavam muitas pequenas redes dentro do próprio... Usando a própria marca, mas cada um com o dono diferente. Sim, cada um com o seu caixa. Todos chiquinhos, todos chiquinhos. Todos chiquinhos, todos com essa receita. A receita era tudo dentro de família, eu não tinha pretensão de ser um franqueador, nem sonhava com isso. Naquela época, era uma coisa tão distante da realidade. Mas, como fomos crescendo e crescendo, fizemos uma associação um dia, eu me atentei, fui contar quantas lojas eu tenho. Deu aquela curiosidade. Quantas lojas a nossa família já tem? Contei 35 lojas. Eu falei, caramba, já é uma rede, nem se damos conta disso, que já é uma rede, precisamos organizar isso. Aí eu liguei para um cunhado, para outro, para outro, e fizemos meio uma associação, informal mesmo, mas uma associação. Nos associamos e contratamos uma agência de publicidade, começou a fazer uma comunicação integrada, contratamos um escritório de arquitetura que começou a trabalhar... A fachada da loja. A fachada, o visual da loja. E fomos organizando. Mas, com essa organização, também, começamos a fazer propaganda na televisão. Fizemos propaganda em Ribeirão Preto. Sim, propagandas regionais. Regionais fizemos aqui em São José do Rio Preto. E foi um sucesso, já era um sucesso. Aí a coisa começou a se alastrar. Mas que bacana essa história, não é, Isaías? Porque você vê que foi um negócio que começou por uma necessidade, virou uma paixão, essa paixão se estendeu para os familiares. Se estendeu para a família. Aí, quando você viu, já tinha 35 lojas, eu falei, peraí, a coisa está... E foi uma oportunidade. Vamos organizar isso aqui. Uma porta que abriu não só para mim, mas para toda a família. Aí eu abri a porta para a família. Então, na intenção mesmo, que todos se dessem bem. Não tinha nenhum... Isaías, vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu estou com uma pauta aqui. Hoje você tem 400 lojas franqueadas? Não, já passamos o bem desse número. Hoje já são 700 lojas. 700 lojas? 700 lojas. 700 lojas? Viramos. É a maior sorveteria, a maior franquia de sorvete do país? Sim, sim, é a maior. É a maior. Tem até alguma rede de revenda, que é uma fábrica e põe freezer, põe as coisas. Mas não é uma franquia. Mas não é uma franquia organizada, uma de lojas como a nossa. A nossa é a maior rede do Brasil. Quer dizer, que nasceu no ano de 1980. É isso? 80, não é? Isso, isso. 86, Guaíra. Depois a coisa foi se alastrando. Foi se alastrando. Mas isso de 80 para 2022 tem 42 anos, é isso? 43 anos? Isso. Passa de 40 anos a história do Chico? Passa de 42 anos já, 42. 42 anos. Posso fazer uma pergunta? Seu pai é vivo, Isaías? Não, perdi ele. Em 2003. Em 2003? Eu perdi meu pai. Ah, tá. Meus sentimentos. Obrigado. Ele viu até as suas... Tinha umas 15 lojas, mais ou menos. Aí ele até brincava comigo. É, todo mundo está usando meu nome. Ninguém me paga nada. Ele falava isso? E eu dava o troco, sabe? Eu dava o troco e falava assim... E mineiro, aquele mineiro raiz. Aí eu falava para ele assim, nós não estamos cobrando nada para divulgar teu nome. Está todo mundo fazendo propaganda de graça. E ele falava assim, eu não recebo nada, todo mundo usando meu nome. Ele falava, nós estamos... Não está pagando nada, então... Porque a sorveteria ele montou para você no início, não foi o negócio que ele fez para ele. Já era assim desde o... Não, a primeira sorveteria era dele. Ah, era dele. Era dele. Ele abriu com o capital dele, até o ano de 85. Em 85, ele falou assim, vou te vender a metade da sorveteria para você. Me parcelou em 10 vezes, a coisa de pai para filho. Pai para filho. E eu falei, mas e a outra metade? Não, a outra metade eu vou vender para o teu irmão, que ele mora em São Paulo, eu quero trazer ele. E eu já estava ralando há 5, 6 anos, ainda ele me traz o meu irmão, mas o meu irmão tinha outra cultura de São Paulo, não adaptou em Frutal. Não quis. Não quis, ficou um tempo, voltou para São Paulo. E eu dei sequência depois, eu abri em Guaíra e... Está certo. Olha, a gente vai para o intervalo, Isaías. A gente vai para o intervalo e você que está em casa, não saia daí, continue com a gente, porque nós vamos aprender mais da história de vida do Isaías e do Chiquinho Sorvete, que é esse sorvete que você toma aí na sua cidade. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele dentro do lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, um objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Eu entendi o poso da minha mãe. Cláudia Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Esse dia é a comissão. É o... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria no que já são convencional. Esquece o prepúcio. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho, ele que faz todo o poste da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Olá, estamos de volta com o Sr. Isaías Bernardes do Chiquinho Sorvete. Isaías, uma coisa que eu não entendi. Aí você começou lá em 80... Às vezes a gente fica meio na dúvida. Quando virou franquia? Quantas lojas já existiam, a experiência já era bacana? Porque para virar franquia, franqueadora, você tem que ter a experiência vivenciada do negócio que já deu certo. Senão é fadada a um insucesso. Quando foi que a Chiquinho Sorvete passou, então, a ser uma franqueadora da marca? O momento que nós organizamos a rede, começamos a fazer uma comunicação integrada... Com arquiteto, com a fachada. Foi aquele sucesso. Aí a família entrou junto, houve aquele crescimento, aquele boom. E o mercado começou a enxergar a Chiquinho como um potencial, como uma franqueadora, que era uma rede, mas só que era uma rede familiar. E as pessoas me ligavam o dia todo. Teve um dia que eu recebi 16 ligações de pessoas interessadas em uma franquia Chiquinho Sorvete. Ah, então, antes de existir a franqueadora, a franquia, as pessoas que acompanhavam... Já aguardavam, já aguardavam, já queriam saber se disponibilizavam uma franquia para... Isso. Aí, em 2008... Quer dizer que o mercado te levou a fazer isso? O mercado levou. Em 2008, iniciamos o processo de contrato, de fazer a circular de oferta de franquia, organizar a documentação. Em 2010, iniciamos a Chiquinho... Antes era a Chiquinho Franchais, hoje é o grupo CHQ. Nós abrimos a nossa loja piloto na Andaló. A Alberta Andaló. A Alberta Andaló. Uma loja linda, por sinal. Tínhamos o escritório em cima, começamos com três colaboradores só. E a loja piloto, depois montamos o centro de treinamento. Em cima daquela loja ali tem uma loja de 200 metros quadrados em cima, que tem laboratório, auditório, centro de treinamento, tudo na parte superior da loja. É, porque ali, salvo engano, funcionava uma agência de um banco. É, ali é muito grande. Ali é grande, 250 metros embaixo e 200 em cima. Você vê, para funcionar um banco, você imagina o tamanho que é. Então, ali iniciamos. Mas, como já tinha essa demanda de franquia, quando abrimos para o mercado, foi imediato. No primeiro mês, a primeira semana, me recordo que vendemos cinco franquias, na segunda já vendemos mais cinco. E foi tudo muito rápido, muito rápido, o crescimento expressivo. Nosso crescimento nunca... Porque já era uma... Quando iniciou a venda de franquias, já era um desejo das pessoas que estavam ali quase que implorando. A família que usava a marca, nós fizemos um acordo de cotista e eles trouxeram todas as lojas para dentro do modelo de franquia, fizeram o contrato de franquia. Então, nos organizamos, tiramos todas as lojas da família que estava fora e veio para dentro. Ah, está. Para ficar tudo dentro da franquia. Aí eu abri para eles entrarem também no meu negócio, como sócio. Então, aí nós deu certo, organizamos. E o crescimento foi muito expressivo. Cresceu uma média de 20%, 25%, 30% ao ano. Sempre foi essa média. Você está falando aí dessa história de que as pessoas procuram. Eu vou te contar uma historinha, que é um dos motivos, assim, vou ser sincero, que eu falei que tem que trazer o Isaías aqui no programa. Eu sou advogado, Isaías, e estava fazendo um trabalho lá de advocacia no Paraguai. Claro que, como advogado, eu não posso advogar lá. E aí, olha que interessante, estou lá trabalhando no Paraguai, tenho que me associar a um advogado de lá. E esse advogado do Paraguai, que é o doutor Eloy, ele ficou, quando soube que eu era Brasil e tal, 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 o sonho da minha mulher, isso lá no Paraguai, é montar uma sorveteria chiquinha, uma franquia chiquinha aqui no Paraguai. Ele é de Salto de Guairá. Eu sei que tem o Chiquinho Sorvete em Guaíra, no Parará, que é da divisa. Guaíra e Paraná. Guaíra e Paraná tem. E diz esse, o Eloy, o doutor Eloy, lá, advogado do Paraguai, um abraço a ele, se tiver nos assistindo. Ele, o povo do Paraguai, sai lá de Salto de Guairá, tem que atravessar uma ponte de quase 3 quilômetros, ou mais de 3 quilômetros, quase 4 quilômetros. Tem sim, eu conheço. É, passar alfândega, aí sai do Mato Grosso do Sul, aí pega. Até a gente confunde ali, pensa que você está saindo, atravessa a ponte e está no Paraguai. Não, você atravessa a ponte e está no Brasil. Tem que atravessar essa ponte para vir tomar um sorvete chiquinho no Brasil. Ele falou, quero trazer o chiquinho aqui para Salto de Guairá. Aí, aproveitando, tem projeto da chiquinha e sorvete para o Paraguai? Ó, tem uma boa notícia para ele. Você tem uma boa notícia? Estamos negociando uma franquia para o Paraguai e essa franquia vai se tornar uma loja piloto e ele vai ser um futuro master franqueado. Num curto período de tempo, eu creio que um ano, dois anos, o máximo, ele já está vendendo franquia no Paraguai. Então, quer dizer que o Paraguai está nos planos da chiquinha? Já está em fase final de contrato, já, para abrir a chiquinha. E vou dizer uma coisa, Isaías, eu penso que o Paraguai é um país que está em franco desenvolvimento. E sempre. Porque o crescimento do Paraguai é fantástico. Uma tributação suave. Suave. Pelo que eu sei lá no Paraguai, porque eu acho que o Brasil peca muito nessa cobrança de impostos, que eu costumo dizer que governantes competentes reduzem impostos. Quando um governante precisa, um governo tem que aumentar imposto, ele está assinando, para mim, um atestado de incompetência. Assim, mas é uma opinião minha, não é o nosso assunto. E lá no Paraguai, onde eu sei, o imposto é 10% sobre o lucro que as empresas pagam. Que é em torno disso. Aqui é 18% do... Eles têm um incentivo grande lá para industrializar o país. E tem atraído muitas empresas grandes para... Tem atraído muito brasileiro para lá, inclusive. Na produção de soja, o que tem de brasileiro lá é fantástico. Praticamente é só brasileiro. Só brasileiro que foram para lá. Então, o Paraguai está nos planos da Chiquinho Sovete. Próximo agora. Próximo país. Próximo país. Então, doutor Eloy, se aguarda aí, que logo, logo, o sonho da sua esposa e o seu vai ser realizado. Porque eu estou aqui com o idealizador, o proprietário da Chiquinho Sovete, anunciando o Paraguai nos próximos um, dois anos. Será as próximas. Que bacana. Ô, Isaías, e diz uma coisa. Com relação à marca Chiquinho, com relação à marca Chiquinho, esse crescimento de 700 lojas e essa simplicidade toda sua... Porque, poxa vida, é um mineiro simples, assim, gostoso de prozeir. Ah, é. Não tem porquê ser diferente. Bom de prosa, bom de prosa. Não tem porquê mudar só porque isso... Por causa do sucesso. Não tem a ver. É um sucesso com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, né? Então, não construí isso sozinho. Hoje eu tenho uma equipe com 220 colaboradores, só em São José do Rio Preto. A marca emprega mais de 7 mil colaboradores em todo o Brasil. Com fornecedores, aí passa quase 20 mil colaboradores hoje. Então, não tem porquê, porque ninguém constrói uma história sozinho, né? Dependemos de pessoas, de esforço, de tecnologia, de inovação. E isso a minha equipe agrega em todo sentido. Então, eu acho que a minha história é essa. Não tem porquê querer se escrever diferente. Certo. É, contar do jeito que ela é, né? Que é o bonito. Porque isso eu acho que engrandece, sabia, Isaías? Porque o sucesso vem e a pessoa mantém aquela... Assim, não muda, não considera respeito. Eu não vejo necessidade, nem o porquê. Mudar por causa de algum... Deu tão certo assim, né? Deu certo, está dando certo. E essa marca é uma marca muito bem querida no mercado e aceita pelo público. Quem faz todo esse sucesso da marca, até não sou eu, é os clientes, é a procura, é a demanda. Então, hoje a marca está muito querida. Onde vai abrir uma loja Chiquinho? Vai abrir em Mato Grosso, numa cidade, quando anuncia que a Chiquinho está chegando, já é uma comemoração da cidade, a galerinha gera expectativa. Então, porque nós temos feito um esforço muito grande de construção de marca e inovação. Então, a nossa construção de marca, a gente tem feito um trabalho muito... Além da marca, quantos produtos hoje você tem lá no cardápio? da Chiquinho, sorvete. Média de 120 sabores diferenciados. 120 sabores e opções de vários tipos, né? Milkshake, sorvete, sundae, tem tudo isso aí. Temos um mix de milkshake, um bem completo, com outro de shake mix. Entendi. Isaías, de qual que você gosta mais? Tem o preferido aí? Ó, tem, tem. Tem, tem o preferido? Nutella com ovo maltino, Nutella com leite ninho. É bom. E tem frutas vermelhas, que eu amo também. Frutas vermelhas, é maravilhoso. Ih, são todos bons. Mas você tem os seus preferidos aí, né? É, sempre eu dou... Eu experimento todas as novidades, vou e acabo retornando a... Ô, 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 Isaías, assim, a gente pode tirar dessa sua história uma lição, uma lição de vida, né? Que você não precisa herdar, você não precisa ter nascido num berço. Você nasceu num berço rico? Imagina, foi criado no sítio ajudando o meu pai. Porque muita gente pode olhar o Chiquinho e falar assim, não, é empresa multinacional, é empresa milionária, assim no sentido, já eram todos milionários. Não é o caso. A minha infância até os 14 anos, 13 anos, foi na fazenda. Então, eu levantava 4 horas da manhã para ajudar meu pai e meus irmãos a tirar o leite. E eu vou te falar uma coisa que eu sempre, meu pai dizia, como o povo do sítio, o povo da fazenda, quando vem para a cidade, se destaca? Eu acho que é porque o trabalho lá no campo é muito pesado, chega aqui na cidade e vê que é mamão com açúcar, como diz aí. E trabalhava muito. E depois, meus irmãos, como eu era pequeno ainda, minha função era tratar, falava das criações, tinha que tratar dos porcos, dos animais, e eu ficava ali cuidando. E meus irmãos iam com meu pai para a fazenda, os meus irmãos mais velhos, para as lavouras. trabalhar na inchada mesmo. Então, minha vida foi sempre essa. Aí, quando meu pai... Meus irmãos... Eu sou o décimo primeiro filho. Meu pai teve 12 filhos. 12 filhos? 12 filhos. Então, como eu sou o décimo primeiro, então, meus irmãos mais velhos, quase todos já tinham casado, já tinha ido, cada um cuidando. Você ficou lá... E ficou eu e minha irmã mais novas. E como era menina, quem fazia o pesado era você. É, depois nós fomos para a cidade, meu pai também mudou, que já estava ficando idoso, ficou em frutal para eu estudar, eu e minha irmã. E fica uma lição, né? Qual seria uma lição de vida aí, para você passar um recado para a gente, que o nosso tempo está quase acabando, Isaías. Ó, uma lição de vida é a resiliência mesmo, muito trabalho. Eu abri a sorveteria às sete horas da manhã e fechava às onze e meia, onze... Sempre era... Meia-noite eu estava chegando em casa todos os dias. No outro dia, às sete horas da manhã, eu estava abrindo a sorveteria. Então, assim, criado na fazenda, que era acostumado a madrugar e trabalhava... Tirar a lei de quatro horas da manhã? Então, é trabalhar muito essa resiliência, muito trabalho, inovação, construção de marca, é muito importante. Hoje, tem muitas empresas, mas qual marca confiável? O cliente tem que ter essa percepção que, se eu consumir tal produto da tal marca, é um produto bom que eu conheço. Quer dizer, resumindo, é resiliência, trabalho e não desistir. Não desistir e a persistência, a persistência, a teimosia. Minha esposa, às vezes, fala que eu sou teimoso. É, é teimoso. Teimoso, teimoso, porque quando põe... Teimou, teimou. Ela fala que quando eu ponho uma coisa na cabeça, ninguém tira e... Mas é. Isaías, quero dizer que foi uma grata satisfação recebê-lo aqui, quero te agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês e com o público, com o nosso consumidor, um pouquinho da história da marca Chiquinho Sorventes. Está certo. Olha, e o nosso programa fica por aqui. Está aqui o Isaías Bernardes, que é o fundador e idealizador da marca Chiquinho Sorventes, deixando uma lição de vida. E eu te convido para assistir a gente no próximo programa, que nós vamos falar de segurança pública com a entrevista do coronel que assumiu o CPI 5 aqui de São José do Rio Preto. Isso no próximo programa. Uma ótima semana e até sábado que vem. Legenda Adriana Zanotto